Todo mundo sabe que eu adoro o futebol. E se tem uma coisa que o futebol me ensinou, é que o cara pra ser bom tem que jogar bem no primeiro e no segundo tempo. No primeiro mandato, a gente jogou pra arrumar a casa e marcou gols. Na luta contra a violência, na educação, no desenvolvimento e na infraestrutura. No segundo mandato, mesmo com o jogo apertado por causa da pandemia, a gente partiu pro ataque. E com você jogando ao nosso lado, foi goleada. Teve gol na saúde, na assistência social e até no turismo. O resultado, todo mundo vê. Tá aí! Na bagagem que carrego pro Senado, levo obras e ações importantes aqui em Maceió. Como o programa Vida Nova nas Grotas, os hospitais da mulher, da criança, metropolitano. E as sete novas UPAs. Aqui em Jaraguá tem uma. No Jacintinho também. Eu fui aqui no tabuleiro. Eu fui aqui, na Xanda Jaqueira. Na cidade universitária tem. Tem no Trapiste também. Eu vou na UPA do Biu. Fiz também, pessoal, o viaduto da Polícia Rodoviária Federal, 32 escolas em tempo integral, o CRIA e, claro, fizemos a violência despencar. Presente para todos os alagoanos. Meto da caneta e de rumo pra frente. Ah, Renan. Diz que fazia e feia mesmo. Menina, trabalhador. É pra pessoa votar nele de novo, né? É Renan Filho disparado nas pesquisas pro Senado. É foguete que sobe com a força da nossa gente. Esse é o cara, Renan Filho, eu boto fé. A gente viu, ninguém fez o que ele faz. Por Alagoas, Renan Filho no Senado. Toca pra frente, o povo quer avançar mais. Renan Filho, Senador. Esse é o Jor do Senador. É o amigo que não farrapa.